Olá, muito bom dia pra você que acompanha o Fala Brasil. Plataforma elevatória fica travada com nove passageiros dentro de estação do metrô. Motorista de aplicativo para em rua para procurar cliente e tem moto roubada por criminosos dentro de um carro. Agora, no JC 24 Horas. Uma plataforma elevatória da estação José de Alencar do metrô no centro de Fortaleza travou durante a subida do subsolo para o primeiro andar da estação. Ninguém ficou ferido. De acordo com o Metrofor, o incidente aconteceu por conta do uso indevido do equipamento por parte dos passageiros. A plataforma elevatória, destinada exclusivamente a pessoas com deficiência, sofreu danos após nove passageiros, excedendo a capacidade máxima de três pessoas, utilizarem o suporte de forma irregular. O equipamento travou durante a subida e ali um ex-funcionário foi auxiliar os passageiros. E durante o processo, aconteceu o tombamento parcial da plataforma, danificando a estrutura de vidro. O Metrofor informou por meio de nota que o reparo já começou a ser feito. Um motociclista que trabalha no transporte por aplicativo teve a moto roubada ao parar na rua Israel Bezerra, quase esquina com a Leonardo Mota, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. A ação foi registrada por câmeras de segurança, bem próximo à Assembleia Legislativa. Nas imagens, é possível perceber o momento em que os criminosos abordam o motociclista enquanto ele buscava o endereço de um cliente. Os assaltantes que estavam em um carro agiram rapidamente. Um deles desceu do veículo, rendeu o motociclista e levou a moto da vítima, fugindo na sequência. A polícia já investiga o caso. Fica aqui o JC 24 Horas.